Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Acesse www.ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com A ideia não é combater diretamente lá Não, eu sei Mas pra fazer a linha lá e passar Caso atinja lá em cima A gente tem que agir lá em cima também Se for o caso a gente faz até um deslocamento De pessoal Achar a estrada, né? Que chega até lá A comunidade Pronto, beleza? E vocês tem contato com alguém que mora lá na comunidade, alguma coisa? É o Carlinho, né? É o vereador É bom manter um contato com ele E ele manter a gente informado Se o senhor ouvir muito Se o senhor ouvir muito Seimentar barro Ainda de antes disso Vem cá, não estiver pronto Isso Vem lá Vai dar tempo a gente fazer alguma coisa Vai dar tempo a gente fazer alguma coisa a construir o paredão, se caso soube. Vocês isolaram aqui a área do parque, não é isso? Exatamente. Nós estamos aqui com uma viatura de combate a incêndio, com água para evitar, se fogo passar, e chegar no restaurante, ser feito o combate. Certo. E área de difícil acesso, não é isso? Muito, muito, muito. O helicóptero do C.O. Paez, junto com o nosso comandante aqui em Sobral, o capitão Moraes, fez uma vistoria no local e nós estamos aguardando o resultado dessa vistoria que ele realizou e as diretrizes que eram tomadas. De início, nós vamos combater os focos que a gente pode chegar em terra, por terra.